Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Everton Eliezer Sou cuteleiro da Cutelaria de Silva Aqui da cidade Bar do Ribeiro Rio Grande do Sul Hoje vamos num vídeo bem simples Aqui, tá? Mostrar algumas encomendas que estão saindo A primeira encomenda do nosso amigo Rafael Dorival de São Paulo Se não me engano é Araras, São Paulo, tá? O Rafael pediu pra mim Fazer pra ele um kit de garfo E faca, que ele optou Por botar uma faca gauchinha junto com o garfo E a gente foi lá e fez, tá? Bainha toda feita em couro bovino Toda costurada a mão, tá? A parte da frente que bem retinha os pontos Aqui você pode ver, às vezes sai um pontinho um pouco fora Porque é feito tudo manual, tá? E às vezes pega uma parte mais dura E dá uma escapadinha pro lado Mas vamos lá Primeiro mostrar o garfinho, tá? Garfo confeccionado no aço 1070 Feito torcido aqui no meio Cabo dele em Guajuvira Não tem muitos detalhes a estar mostrando O garfo, a gente só manda no padrão Brutiforge Padrão rústico, tá? Porque até pra fazer um polimento aqui Já é uma outra questão Não vou dizer que é impossível Mas é bem complicado, tá? E a faca, como eu tinha dito pra vocês Ele pediu um modelo gauchinha Usei um cabo de Guajuvira É a mesma Guajuvira Pode ver que os desenhos De um lado da madeira vai pro outro Porém com dois lados distintos Ficou muito lindo essa Guajuvira Mas em especial este lado dela aqui Tá fora do normal, né? O Rafael pediu pra mim A faca dele no estilo polido, tá? Padrãozinho polida Fiz Acabamento polido Mostrar o fio aqui pra vocês, tá? Aquele padrão Ah, mas tu corta bem rápido Por isso que corta, tá? Ela corta rápido Ela corta devagar Corta do jeito que tu quiser Segunda peça Que vai ir pro Rafael Não foi encomenda Maltinha aqui A pronta entrega, tá? Até a primeira que eu faço Eu vou depois tirar uma foto dela Pra guardar aqui E ele acabou ficando com a faca, tá? Bainhazinha Não tô mais trabalhando Com esse couro estampado Aqui tinha alguns retalhos Acho que eu Acho que agora Dessa vez Se aparecer de novo aqui Vai ser só em Na tirinha Em passador Em presilha Porque foi O que tinha já foi, né? Trata-se de uma faquinha De 6.5 polegadas Quase 7 polegadas Mas a gente botou 6.5, né? Com a espiga invertida Olha que bacana Isso que a gente pega Faz a espiga dela quadradinha Torce E bota ao contrário O full tang Bah, fica show de bola mesmo Primeira que eu faço Já Tinha visto Já conhecia a técnica, tá? Essa espiga invertida Ela vai com o dorso mosqueado Também Assim como a outra faca dele E padrão Brute Forge Opa, tá aqui a câmera Ó, a parte de cima Aqui no padrão Brute Forge Aí sai da Forge E gume Polido Tá? Essas são as duas peças Que vão estar indo lá Pro Rafael de Araras São Paulo Eu tenho mais duas peças aqui Tá? Que tá indo pro Quem me encomendou Foi nosso amigo Cícero Gilberlândio Ele Ele é caminhoneiro E mora em São Paulo Só que ele é natural Lá de Petrolina Pernambuco E coincidentemente O Damião é de lá Foi assim que eu conheci os dois Acho que o Damião Veio primeiro E depois apresentou o Cícero E Cícero comprou as facas Pra mandar pra mãe dele Daí a gente fez Um trabalho bem diferenciado A gente fez o cutelinho Que ele pediu E um kitzinho Picanheira com garfo Também no cabo de roxinho Com as bainhas Na cor mogno Que fica um roxo Um roxo uva Bem bonito aqui Eu posso escurecer mais Só que eu quis deixar assim Já que é pra mãe dele É pra uma senhora Ficou bem diferenciada Tá? Cor bovino liso Cor grosso Foi toda feita Um trabalhadinho aqui Um estampado na volta Pra embelezar a peça Tá? O cutelo Tá indo com 19 centímetros De lâmina Tá? Cutelinho Modelo Viking Que o pessoal fala aí Né? Cabo em roxinho Por sinal Esse roxinho do cutelo Ficou fora do normal Tá? Porque ele tem Um tigrado ali no meio Ficou bem bacana Padrão Brute Forge Gume Polido Dá pra ver o celular Ali me gravando Celularzinho velho Gume bem polido Fio Do cutelo Ele vai com uma geometria De fio Pra corte de ossos Tá? Mas Sai cortando Igual na valha Claro Com o tempo Essa geometria de fio Vai perder esse corte fino Lógico Ainda mais se for usado Mesmo pros ossos Com certeza Mas pode descer Com as duas mãos Que dente não dá Tá? E a segunda encomenda Do Cícero Né? Conjuntinho Picanheira Mesmo padrãozinho Os cabos Tá? Um roxinho Muito bonito Tá? Isso aqui não é tingido Os cabos É madeira de roxinho É o que Deus fez É a natureza Tá? Vamos mostrar O garfinho aqui Mesmo padrão Do Do Rafael ali Porém Né? Com cabo em roxinho E a faca Modelinho Picanheira Deixa eu só dar uma limpadinha Aqui tá cheia de marca De dedo Aí ó Gome dela polido Parte de cima Mais bruta Vai com latãozinho No início Depois foi toda Uma limpeza Podem ver Que tem massa De polimento Aqui no meio Só que tudo agora Depois do vídeo Eu vou tá Limpando Pra fazer as embalagens Né? Fio da picanheira Do mesmo jeito Ah detalhe Aqui o garfo Foi feito Em aço 1070 Tá? E a faca Em aço 1084 2.5 milímetros A faca Bem fininha Não tô me virando Sempre que eu Sempre boto a câmera Pro lado de cá Ela é bem fininha Dorso dela Ela é mosqueada Quase não se aparece Tá? Uma faca Tão leve Lá pra ela tá usando E o cutelo Foi feito De disco de arado Tá? Assim como A faca de espiga Oculta Era um disco De arado Tatu Ah mas cadê A marca Tatu? A marca Foi a primeira Cor que eu vendi Né? Então Já foi Aquela ali Cada disco Só tem uma marca E daí Ficou os pedaços Aqui que eu fiz Essas faquinhas Né? Tem mais duas Facas no bolso Aqui gente Tá? Tem duas Dublezinhas Aqui Um pouquinho Diferente Uma da outra Tá? Eu vou mostrar As duas Juntas A primeira É a faquinha Que tá indo Lá pra Damião Aquele dash Tá? Foi feita De uma lima Eu usei Essas limas Normal Que eu uso Aqui pra limar Né? Depois de gasto Eu sempre faço Uma faquinha Alguma coisa Então tá aqui A de Damião Que vai junto Com as peças De Cícer Tem mais alguma coisa Que eles estão pedindo Ainda Ou tem que fazer Mas como já tá pronta Vamos mostrar Pra embalar Tá? E Agora uma Kiri Dash Que tá indo Lá pro nosso amigo Adair Né? Demetrios De Minas Gerais Me esqueci A cidade do Adair Acho que é Passos de Minas Não quero falar Bobagem Tá? Essa aqui Já a gente fez Num aço 1070 Ela foi toda Forjada Tá? Porque eu peguei Uma barrinha Que eu tinha De 4 centímetros Né? Que era mais grossa Em 5 milímetros Era muito grossa Pra ela Cortei No meio Fiquei Com duas barrinhas De 2 centímetros Por 5 e daí Eu espichei Pra fazer a faquinha Eu nem sei Quanto ficou O final dela Aqui Mas tá mais de polegada Então ficou Ficou uma faquinha Bem larguinha Não ficou grossa Porque a gente Rebateu Pra afinar Né? Que a ideia Até era Bater o aço Pra deixar mais fina Né? Não dá mais Uma estropadinha Aqui Às vezes acontece É raro Mas acontece Mais fio Ela tem Acho que eu me esqueci De polir o fio dela Vamos ver de novo Tá gente? Às vezes a gente Já fiz Esquece de dar O polimento Do fio Que o estrop Nada mais faz De polir o fio Tá? Chaira Senta o fio Ó Pedra afia Chaira Senta o fio A linha Né? E estrop Pule E dos tempos Pra cá A gente Tá tendo Umas massas Melhor De afiação Que tá ficando Um trabalho Cada vez Mais profissional Né? Eu acho que é isso Que o pessoal quer Já que eles pedem Ao mínimo É receber uma faca Que corte Corte uma barbaridade Tá? Se alguém quiser Encomendar algum Desses modelos Ah é A modelinho Que ele der A gente deixa O rabichinho aqui Tá? Não é um 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 fiel Isso aqui É só pra ajudar A tirar da bainha Tá? A ideia dela É ser uma facinha Que tu leve Dentro do bolso Elas são pequenininhas Mesmo Tá? E a da daí Ficou um pouquinho Mais larga Que o Damião Por causa da lima Foi feita o Damião Né? Ah E todas as duas Vão com um clipezinho Atrás Ou melhor Toda Por modelo Ela já vai com um clipe Na bainha Que daí tu pode Prender dentro do teu bolso Na porta do carro Enfim Quer levar no porta-luva É uma facinha excelente Qualquer coisa Qualquer dúvida Que você estiver Só entrar em contato Pelo WhatsApp Que tá o tempo todo Aqui em cima Tá? Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Valeu!